Os filhotinhos nascidos em 24 de maio de 2024, como é que mano? Na verdade são duas fêmeas, a mano com uma fome. O pessoal reclamou que elas nasceram no chão, aí falaram um monte de bobagem, como sempre o povo, né? Falando besteiras, não sabia. O bicho tá até no colchão, ó. Colchãozinho de espuma, esse berço aqui ó, de pino reforçado. Só que não pode botar um bicho dentro de um animal de fazenda. Quem quiser pesquisar, pesquisa o Canil Porangaba, lá no interior de São Paulo, que vai ver. Os cachorros ficam em baias de cimento, uma coisa rústica. A pessoa que quer cachorro de ladan, pega um Lulu da Pomerânia, Shih Tzu, Yorkshire, entendeu? Mas não vem ficar criticando. Leg é uma boa mãe. Estamos dando a ração reforçada pra ela. Uma quantidade maior do que a gente dava de costume. Bem gordinha. Então, vamos lá.